O amor pode surgir de muitas formas. Numa coincidência... É você que tá fazendo reforma no aguardamento? Durante uma crise... Oi, posso me sentar? Posso? Ou num recomeço... Me ajuda. Meu amor, me ajuda a sentir como era antes, no nosso começo. Uma minissérie baseada na obra musical de Chico Buarque. Amor em Quatro Atos. Estreia dia 9, a partir de 8h30 da noite, no Viva.